Pelistrada Eita cara Ele deixou, ele deixou, ele deixou Não, não, ele deu 8 E o MEDIA E o MEDIA E o MEDIA Quando é que a gente começa a pegar pato 10 Quando tu ganha uma partida, tá ligado Tem que ganhar 10 patos Mas desse jeito aí a gente vai ganhar menos 10 Mas eu to quase no prato Vou colocar uns mapas aleatórios aqui A galera não deixou Meu Deus, vai ser uma patifaria Tem nada aqui, é verdade Esse mapa é muito bom, vambora Eu vou cair pra Ouro 1 Que burra de mapa é isso? Que outra? É o seguinte, vai todo mundo fazer uma vez E a gente vai arriscar esse round pra tentar fazer um parkour Sério mesmo Aqui, aqui ó Oxi C**** Ele tá cheatado Ele tá cheatado esse cara Ele tá cheatado papai 1, 2, 1 Caralho, esse cara é só red, red, red De novo, vai se f*** Meu irmão, vocês não fizeram um negócio não Tu ficou correndo no mapa e morreu Tá os dois aqui ó Tá os dois aqui na direita Na direção da cabecinha viu Pode nem crer mano, só o céu Eita aí f***u Boa, ai f***u Ai f***u, ai f***u Mata o cara Defusa não mano, defusa não mano Quem foi o filho da f***u com esse mapa aí meu irmão Vou colocar os mapas aleatórios Claro Meu Deus véi Ó, eu vou ensinar pra vocês a tática milenar tá ligado Aham, sei Só segue aqui ó Ninguém conhece esse lugar no mapa véi Aqui é uma passagem secreta tá ligado Aí cê faz assim ó Mano, o porra do lugar é esse véi Cara essa passagem foi isso Ó tem um cara aqui ó É, eu tô vendo que ele matou Ele matou só eu E borreu Nossa sim A cara do boneco Eu era o único negro, mas ele tinha o único negro Dá pra ver os pés não Ó o cara aí no bomb aí E ele pindo E borreu Tá embora Nossa que susto Vai tomar no c*** Eita car*** Que isso Ele deixou, ele deixou, ele deixou Ele deixou Ele deixou Olha esse moleque Nem deixando a gente ganha Olha esse moleque Olha esse moleque Nem deixando a gente ganha Olha esse moleque Sabe que o cara erra e ainda bota o mapa Parece o Ai filha não, não Aí é f*** porra Faz isso não caralho Tem um cara aqui ó Eita matei mas vou morrer pro outro que eu nem vi véi Vai pra que é aliado O cara tá puxitado véi E morreu Que isso Não, tá chitado, tá chitado Vá aqui, vá aqui, vá aqui, vá aqui Não tem como Ganhando Os caras perderam o dia Olha esse fula aí, esse fula aí arriscado Sabe qual que é mais arriscado? Você subir nesse bagulho vermelho aqui e pular pro outro lado É verdade Eu duvido hein E qual vermelho tu quer? Esse aqui vai Olha lá Não cai Vai não Não, não Desculpa aí sim ó Caralho Eu duvido tu dá Só apertar um S assim um pouquinho Um pouquinho deu S Mais um pouquinho Oi Meu irmão Tô conversando com o Lucas aqui na base Aqui meu irmão Esse fulinho aqui arriscado Fica aí, tem um cara aí vindo aí atrás de mim Porra Vem cá Lippin, vem cá Lippin Pera aí, tem um cara aí Lucas Lucas A gente vai perder Lucas Esse fula O cara ta ai Lucas Vai perder o pulo Ele ta ai Vá 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 Ele ta ai Ele ta ai Ele ta ai Tem ele ai ó Ó E praga ruim Senhor 1234567 bers2 Ai mano deixa eu dar uma grana nesse cara ack li Agora essa granada aí, filho de rapaz. É isso aí, time, é isso daí, porra. É o dedo pro c**o gritar, hein? Olha, agora, agora, vem cá, Lepinho, vem cá, Lepinho, vem cá, Lepinho. Filha de c**o, tá de Zeus, é algum lugar do bombe de novo, velho. Lepinho, p**a, Lepinho, p**a, tenta dela ir pra ali, vai, vai, vai. Não dá certo na frente. Vai, p**a, ô, cara. Tonto da vida ter um cara aqui, velho, que diabo é isso, velho? Tá aqui em cima da caixinha, ó, eita, cara aí. Ai, filha da p**a. Boa, boa, Thales, é isso aí mesmo, Thales. É isso daí que a gente tá precisando, porra. Pula arriscado, pula arriscado, Thales, vai, aproveita, Thales, aproveita, pede tempo não, Thales, pede tempo não. Pula arriscado com o c**o, pula arriscado com o c**o, pula arriscado com o c**o. Caralho, boa, Thales, é isso aí, porra. Foi, não matou, quem acha que a c**o... Eu parei de atirar, meu irmão. Agora reparem na trollagem do Lepinho. Eu acho que eu tinha meado o cara, velho. Vamos lá, hein, galera, essa aqui vai ser o nosso round, hein? É, meu irmão, eu planto. Nossa, tem um cara aqui, que porra é isso? Então, tu não matou o teu p**o. Pô, a C4, seus doentes. Rapaz, a gente não vê que eu vi a C4, ela tava lá embaixo, perto dos carros da polícia. Tá bom, dessa C4, ela tava lá embaixo, que ela veio lá... Oi, mentira, que a C4 caiu lá embaixo. Tchau, não. Ô, o cara aí tá em cima, é o bicho, filha da p**a. Todo mundo junto, equipe. Ninguém solta a mão de ninguém. Resistência. Vou bangar, vou bangar. Meu Deus, ele acertou o aliado, mas ele acertou o c**o. Flipinho, 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 eu duvido que tu vinha aqui nessa rede aqui. Não, não, essa rede aí não, irmão. Agora aperta G, eu venho apertar 1 e G na rede, 1 e G. Ó o cara rushando aí, véi. Pra cima, porra, pra cima, porra. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Puxi! Pra cima, lá vem, 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 vem. Boa, tem play aí. Pegou teu cara aí. Boa. Boa, é isso aí, linda, linda. Boa, eu mudei mais agora esse round, bora. Boa, como assim? Matei um. O outro tá atrás, tá aí atrás. God, 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 tá aí. E morreu. Peraí, 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 peraí. Vamos ver, a gente tá preso em um vídeo. Então, vamos todo mundo se sentar aqui nessa mesa, nas cadeiras. Bora conversar aqui, bora. Reunião, reunião. Não, não é pra jogar as armas, não. Mentira. Ó, sai com a ta, sai com a ta, ó, sai com a ta. Red foi buscar, porra. Valeu, Red. Ah, mano. Joga direito, meu irmão. Joga certo, parece que você ganha uma partida aí, meu. Meu irmão, olha o chat aí, meu. Como é que eu jogo assim, porra? Da mágica. Tá tirando o cara, porra. Tá chutado, tá chutado. Tá chutado no banheiro, velho. Tá dando gosto, tá dando gosto. Morreu. Tá dando gosto. Morre aí, morre cagando, filho da p***. Morre cagando. Se mata agora. É, não, 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 não. Não, 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 não. Os caras me falando não tô gostando. Ó, planta aí. Plantou. Eu pulo arriscado aqui o. Puff. Ele vai morrer. Ai, dá gosto aí, filha da p*** Que é isso, meu patrão Vamos aplaudir aqui Que gosto aí, parceiro Calma, calma Ai, toma, me filha da p*** Filha de uma p*** Alguém morreu na faca Ele tá ali, naquela janelinha ali, nessa bichinha aí, ó Poxa, o cara tá pro barco Nem o cara sabe o que tá acontecendo, bai Eu entendi, foi nada É aonde eu pôto? É a, p*** Não sei nada, onde é que diabo é aí? Tem um ali na cabecinha Ele vai virar Caralho Ei, bom, eu fiquei um dia, boy Exatamente um dia no Oro 12, já vou cair Esse jogo não me ama, não, boy Eu te vou jogar mais depois dessa, mano Eu vou é dar um mu na tela do PC aqui Peraí, mas que eu tô em meio de um comp aqui Muita importância, contra a MIBR Chato Oxi Que f*** Eu andando, eu andando do lado do cara Tá no red, não pode ir pra trás não, ó Vai morrer, vai morrer, tá Nem f***, b****, boy Que é outra? Oh, meu Deus God, man Hello, f***, f***, man Caralho, joga as pistolas no chão Joga todas as pistolas lá do outro lado, hein Não dá não, mano Deu não, deu não, deu não Caralho, aí é f***, velho Caramba, o cara se desviou da minha bota Chegou a desfeição Meu irmão, não quero mais viver, não, boy Sério, não aguento mais, não, boy Minha vida, não Deixa, cara, calma Calma aí, eu quero, meu irmão A banda não bate Minha vida Minha vida Minha vida Minha vida Minha vida Minha vida Foi banho Foi de tanto pegar, foi de tanto pegar Foi banho Morreu Foi a barra Pô, velho, na moral, velho Pô, tá, eu te odeio, tá Caralho, boy, tamo Quer dizer, já tinha uma mesmo, né Mano, os caras todos vão pautar a bandeira Sempre que a gente vem pra cá Porra, filha da p*** Isso é a mag, boy Caralho Que porra Que porra, isso é a gente deu a volta no mapa Isso é a gente, o que? Vai, vem na faca, filha da p*** Filha da p***, vem na faca, filha da p*** Tá achando que é TSA, porra Falei Morri não, morri não Pô, se não dizer que eu salvei tua bunda aí Mano, tem uns caras Ai, ai, tá indo aí Nossa, que que Mano, vai deixar o cara passar, velho Pelo amor de Deus, eu choquei Não, fez de propósito, fez de propósito O cara tava do teu lado Eu tava recarregando, eu ainda avisei, mami Cê morreu, cê não tem reflexo, tá ligado? F***, meu parceiro Eu tava sendo o meu, tá ligado? Não, deixa o dedo me matar, velho O cara tem que fazer bonito pra lá Cadê o Tavis? Eu fui conhecer o diabo Ai, filha da p***, com essa faca pra lá Morreu Ai, meusado Tá p***, também Ai, cara P***, puta Ei, não sai daí Foi mal Ai, tem um aqui comigo Pô, velho Por favor, deixa eu ganhar aí, galera Cês não sabem que é um ouro ou dois triste Que o pai... Aeeeee Cuenta Vai jogar de... Errou E morreu. Ai filha de uma p***. Ei, pô, pelo amor de Deus. Não saiu a bala. Verdade. Ei, faz silencio aí, amor. Vai levar pra quitar as mil pessoas. Vem! Caralho, o cara tava na tua p***. Ele morreu. Mano. Ô, olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha isso aqui, véi. Olha isso aqui, mermão. Tá cheatado. Tá tomando menos dano da alpe aí, mermão. Sempre tem cara aqui. Vai, entrei, entrei, entrei. Tem um cara aí. Tem um cara aí. Tem um cara aí. Tem um cara aí. Tem um cara aí, tenho certeza. Caralho. Vai, tu não imaginava que fosse tanto, né? E morreu. Ai. Pega a visão do Pingo. Codes ele sai, ó. Que é outra? Oh my gods, man. Mano, esse cara tá futecado, véi. Eu tirei, tipo, 54 dele e ele tá dentro do bomb. É mesmo, é? Faca red. Se não pegar a faca, é lixo. É isso aí, equipe. É isso aí que eu quero ver, porra. Não é porra. E se a gente ganhar menos feio? Pacta menos? Não, 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 não. Meu irmão, pra mim essa derrota aqui já tá menos feio. Eu tô com 24 quilos. Ah, tá na esquerdinha aí, menos 21. Flipinho, pega a visão. Esse aqui é um lugar privilegiado, ó. Ninguém sabe onde é, ó. Na minha live. Aí sim, claro. Aí sim, meu time. Bora virar essa porra. Vai, 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 vai. Não morre, Thales. Não morre, Thales. Meu Deus. Morre, Thales. Morre, Thales. 87. Thales não tirou uma gota de sangue do cara, véi. É verdade. Um. Que isso, meu garoto. É isso daí. Na moral, que raiva, véi. Eu achei o Thales, vai vingar isso aí pra nós. Vai lá, faca. Defusa, defusa. Dá tempo defusar, não. Tá ligado? Essa daí foi o round jogando sério aí pra vocês verem, tá ligado? É verdade, é verdade, é verdade. Tá ligado? Nós é bravo. Valeu, valeu, valeu. Ah não, vai cair ouro-ru, na moral. É que ele vai ficar umas duas semanas sem nem falar comigo. Pega a visão. Tchau, tchau. Tchau.